O filósofo chinês Confúcio é um dos mais conhecidos do mundo e celebrado neste dia 28 de setembro. A data marca o seu nascimento, há mais de 2.500 anos, tempo em que ele vem exercendo influência nas mais diversas gerações de pensadores. Com 50 anos ele saiu da sua cidade natal e ele foi fazer uma peregrinação sobre várias regiões e vai nos reinos que existiam na China naquela época. Ele nasceu na época de 500 anos antes de Cristo. Então ele foi fazer uma peregrinação e falando sobre o que ele acreditava, que as pessoas poderiam mudar através da educação. Então ele buscava governantes que tinham esse mesmo pensamento, o que ele não encontrou, mas as pessoas pelo caminho foram se interessando pela filosofia dele e foram estudando com ele. Após, alguns discípulos dele se tornaram funcionários desses outros governos, que na época a China não era um país só, eram vários reinos, e acabaram passando o conhecimento dele, o pensamento dele nesses outros reinos. E até hoje o confucionismo é a base de muitas outras filosofias. No sul do Brasil, esse sorriso harmonioso representa o do mestre Confúcio, que acreditava que o ser humano era bom por natureza. A estátua está permanentemente instalada em Curitiba, a capital do estado do Paraná, desde 2017. A obra é de autoria do artista Wu Wai Shan, e foi um presente do governo chinês à cidade. Com quase 3 metros de altura e pesando mais de uma tonelada, é feita de bronze e está estimada pela prefeitura em 10 milhões de reais. O mestre Confúcio fica em um pedestal sobre um jardim, que tem flores em formato do símbolo yin yang. No Recife, um dos mais respeitados professores do mundo dá nome a uma escola que se dedica principalmente ao ensino da língua chinesa. Um dos pensamentos dele sobre a educação é justamente você deve democratizar a oportunidade de educação para todos, independente da sua origem, da sua raça. Então, o Instituto Confúcio justamente pega essa ideia, que dá boas-vindas a todas as pessoas, sejam todos bem-vindos a estudar chinês aqui nesse espaço, que futuramente podem contribuir para construir um mundo mais harmonioso, mais pacífico. Fechado para aulas presenciais desde a pandemia do novo coronavírus, o Instituto manteve-se em aulas online por mais de dois anos. Este semestre é o primeiro com os alunos de volta às salas de aula. Esta turma está praticando a oralidade. Entre todos está Ana Cláudia, que é formada em Relações Internacionais, e estudou o mandarim entre o segundo semestre de 2018 até o primeiro semestre de 2020. Quando você bota no seu currículo que você fala mandarim, pelo menos que você consegue a comunicação efetiva em mandarim, faz uma grande diferença. Durante a aula, a gente descobre que Pierre, depois de um ano e meio de estudos por aqui e um exame de proficiência em chinês, conseguiu uma bolsa de estudos completa para fazer o intercâmbio na China. Passou seis meses na Universidade Central de Finanças e Economia, e garante que o mandarim dele melhorou muito no período em que teve a convivência com as pessoas em Beijing. E o que é que te levou a buscar estudar chinês? É um interesse pessoal, assim, mas lógico que se acrescentou oportunidades profissionais, que eu vi muita gente perto de mim conseguindo muita oportunidade legal por conta do chinês. O professor Xu, ou melhor, Xu Liaoxin, está na aula de conversação com a turma, que já é avançada nos estudos. Aqui já saíram dois alunos que agora são professores de mandarim. Eu diria que os brasileiros, eles são muito talentosos. Pelo menos nessa parte de fala, de fonética, os meus alunos, os alunos do Instituto Confúcio, eles aprendem muito rápido. Agora, o que complica um pouco é a escrita. Por ser a escrita completamente diferente, aí precisa ter mais esforço nessa parte de aprender a escrever os ideogramas. Além de aulas formais do idioma, os alunos podem fazer também uma imersão em tradição e cultura chinesa, com diversas atividades. Hoje, por exemplo, é o primeiro evento presencial. Alunos, ex-alunos e até convidados deles participam. Uma programação montada para comemorar o dia de Confúcio. Teve oficina de pintura soprada. Com tinta e canudo, foi possível criar uma pintura de uma cerejeira florida. Na área externa, fizeram um campeonato de Dianzi. Neste jogo chinês de peteca, ninguém pode usar as mãos. E ainda puderam experimentar noções básicas do Kung Fu. Do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China. Agora... Rádio Internacional da China, Obrigado.